e bora 23 horas a hora da incrível atualização da Konami conteúdo né cartinha e copinha não tem jeito e bora também ao vivo tá online aqui também mais visada Lembrando aqui esse vídeo vai sair no canal ainda hoje domingo mano então quem tiver na Live dá uma passada no vídeo comenta eu estava lá Ave Maria galera tô jogando esse joguinho aqui voar para vocês viu haja coração amigos vambora lá vambora lá ver se confirma o nosso Maldinudo Maldinizera o Maldinão vambora além de né Peter Tchê e Mataus mano falei no vídeo aí de hoje né de domingo aí que uma box muito boa tá manos uma box muito boa acho que quem vai investir aí quem tá precisando de reforçar a parte defensiva do vídeo principalmente né Peter Tchê aí Maldin e Mataus e Peter Tchê caras lembrando que esse Maldin é lateral direito né vamos ver aí pô vai mandar vai mostrar o vídeo do Manchester United primeiro vamos ver o videozinho aqui dos jogadores épicos ou rolandão aí ou rolandão pera aí mano com a Konami né ela podia colocar simplesmente o vídeo novo né Konami o menino Skulls ótima cartinha tá Skulls tá com 50 giro e aí os épicos de hoje mano só olha só hein mano olha só cara Maldin é é o top defensor do jogo aí junto com o Nesta não tem jeito mano mas tá de lateral vamos ver se a Konami não vai meter uma trollada monstra aí tá mas tá aí Maldin lateral defensivo então tem comando ah se joga autobloque é um monstro é um monstro Mataus camisa 10 cara eu tô usando Mataus tô usando aí mais na na parte defensiva carai tome autobloque do Mataus aí também esse Mataus aqui vem como orquestrador amantes então eu acho que a galera que for usar ele tem que usar ele como meia isso aí é muito isso aqui vai ser uma característica dele tá na cartinha lá os pontos principais dele era finalização né chute forte também aí Mataus orquestrador tá mano você é um volante orquestrador e ele né mano a mano para mim mim para mim é o melhor goleiro do jogo não tem jeito Peter Tchê o que ele me salva é brincadeira só não me salva do handicap isso aí não tem jeito lá lá Peter Tchê é zudo aí mostra mostra vale Rafaão vale o pequezinho cara aquilo que eu falei para vocês eu venho falando né se você tem um time bacana top o que é um time bacana top por exemplo meu time é um time bacana top olha aí para você ver eu já eu já tenho inclusive um Peter Tchê aí né tenho a zaga poderia poderia gostaria muito mas cara caso contrário não invista no jogo mano a Konami tá tá bem largada essa temporada oito aí mano é a temporada mais inútil que eu já vi do jogo sério mesmo não teve nada cara não tem a gente vai segurar isso aí até o lançamento do até lembrando que não vai ter mais é futebol 25 né até o update 4.0 vamos embora dar uma olhadinha na box aqui lembrando que eu já fiz vídeo da box tá todo dia sai sai antes antes da atualização aí além do vamos ver o molde não aqui vamos ver lateral defensivo né ele vem como lateral esquerdo não pega lateral direito tá mas pega zagueiro aí tá vendo defensivo desarme aceleração e salto maldinho e 86 de altura aí mano esse é as habilidades dele aí a face do maldine né mano a face mais nova dele da hora hein da hora esse uniforme retrô da Itália aí muito foda velho vambora ver o Peter Tchê azudo Peter Tchê azudo brabo tá vou falar para vocês para mim o melhor goleiro do jogo né acho que provavelmente alguém se tiver o Chimayco aí tiver o Peter Tchê deve achar o Chimayco mas são os dois melhores goleiro do jogo já vem com reposição baixa né que ajuda muito ali Peter Tchê com a mesma face e o Mataus Matausão aí tá vindo de volante mas cara 1,73 de volante volante é né e volante eu acho que vai ser uma boa usar ele não mano tá vendo defensivo desarme velocidade deixa eu ver o ímpeto do 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 Peter Tchê aqui né ah tá eu tô na parte goleiro ali né ó lá o Thiago comentando aqui hein esse Tchê tá defensivo hein pois cara deve deve ser eu acho que vai ser a melhor versão do Tchê deve ser essa aqui mano eu acho aí tem as cartinhas extras né do pack aí tem uma rei aqui o Raon o Castells né o Sutalo aqui o Bosque e o Ampadu e o Endri mano só cartinha cansada né velho é só o pack aqui mesmo mano infelizmente lembrando que são pack 150 jogadores tá ah o Mataus vem com habilidade Fortress de zagueiro tá mano habilidade Fortress habilidade especial aí eu vou colocar aqui habilidade dele é o que é o xerifão tá xerifão então tem isso também na cartinha do Maldini né que as cartinhas é porque agora estão vindo com habilidade especial também vamos ver aqui o resto dos banners o que tem de novo nada de novo aparentemente realmente isso mesmo então a gente vai ter que ir lá para as copinhas é isso isso mesmo galera lembrando que a gente tem que tá rolando a campanha 777 tá meu Deus do céu ficou tudo preto Konami o nome desligou o servidor galera olha isso aqui ó façam a campanha 777 que tá dando moeda cachorreira vocês tem que fazer essa campanha aí mano e além disso a gente tem as copinhas né cara embora aqui vamos ver as copinhas novas que também renovaram aqui copinha pvp aqui vai vendo 50 moedinhas ali que dele que dole a copinha natural aqui e a copinha contra a EA aqui vai vendo trem de posição é isso mano é isso olha só hein cara a tristeza é nossa campanha nossa aí né Shrek quem dera quem dera ó você quiser participar das nossas lives também faz igual churecão aqui ele tem que participar que ele é modera também né tem que trabalhar um pouquinho né mas ó tá quem tá aqui na live Mateusão churecudo Tiagão Gaspa Marcão Coxa Thiagão Menezes Prospector Netão João Costa Reisinho então tamo ao vivo tamo online sempre aí todo dia fica de olho normalmente vai vizinha começando 9 da manhã e uma na parte da tarde ali conversando por volta das 5 da tarde tá mas segue aqui Twitter Instagram para não perder nada e é isso galera essa foi a nossa atualização de domingueira aí já vou finalizando essa galera que tá aqui no chat ó Gregão Santos Nesquizeira Alexão Cabuloso daquele jeito daquele jeito vambora ó Nesquizeira a comenta aí você vai atrás de algum jogador Nesquizão investiu 200 milhões essa box é muito boa tá mano essa box eu acho que para quem tem um dinheiro sobrando aí quer investir no joguinho eu acho que é uma box que vale muito a pena velho principalmente pelo Maldini Peter Tchê e ele provavelmente vai ser jogador titular no seu time aí tá bom Anterzão procurando a melhor box do jogo que tá demorando a vir é a box do Zamorano Garay Cadê o Zamorano Garay não chegou não tamo junto brigadão galera do chat aqui Hunter voquetas Prospector Matinho vambora vambora essas foram as novidades aí de domingo né novidades é isso isso é mamãe conando vou finalizar o vídeo aqui mas vou continuar na minha vizinha obrigado a todos finalizando o vídeo e você vai ver essa galera aí comentando eu estava na live comenta aí você tava na live e comenta aí se vocês vão investir tá bom finalizando o vídeo vídeo de RVG Rafa valeu favor é nóis Matilha todas as novidades de domingo tamo junto